O município de Aroeiras do Itaí, na região sul do Piauí, foi cenário de mais um crime bárbaro contra a mulher. A vítima de 30 anos, identificada apenas como Joana, foi encontrada morta ontem, dentro de um casebre. O suspeito, segundo a polícia, é o namorado da vítima. Joana foi enterrada viva. Infelizmente, o caso de Joana não é isolado. Os índices de violência contra a mulher são assustadores. Para você ter uma ideia, por dia, 15 mulheres são assassinadas no Brasil. A cada 2 minutos, 5 são espancadas. E em 20 anos, já foram registrados cerca de 100 mil assassinatos de mulheres no país. Os dados são da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que evidenciam que o Brasil está em sétimo lugar no mundo em crimes contra mulheres. A advogada Eduarda Miranda, da Comissão Nacional em Defesa da Mulher Advogada da OAB Piauí, revela quais os tipos de violência mais recorrentes. Em relação aos tipos de violência, por exemplo, nós verificamos a violência física, a violência psicológica, a moral, a violência no âmbito familiar, doméstico, no âmbito do trabalho com o assédio moral. Temos a violência patrimonial também, aquelas mulheres que são obrigadas a dar o que é seu, a emprestar e dividir aquilo que é seu. Então, a violência, ela se configura de várias formas. A advogada ressalta ainda que uma central de atendimento às mulheres foi criada para o registro de denúncias. É o DISC-180. A Secretaria de Políticas para as Mulheres criou o LIG-180. Esse número tem sido acionado por aquelas mulheres que sofrem violência. Muitas vezes, aquelas pessoas que moram, são vizinhas, que acompanham a violência, também podem telefonar. Abertura Tchau, tchau.